Abertura Se eu cair Se eu vazilar Quem vai me levantar? Sou eu Quem vai ouvir Você Quando o mundo não puder Te entender Foi Deus Quem te escolheu Pra ser O melhor amigo Que eu Pudesse ter Amigos Pra sempre Dois amigos que Nasceram pela fé Amigos Pra sempre Para sempre amigos sim Se Deus quiser Quem é que vai Me acolher Na minha indecisão Se eu me perder Pelo caminho Pelo caminho Quem me dará a mão Foi Deus Quem consagrou Você e eu Para sermos Para sermos bons amigos Num só coração Por isso Eu estarei Aqui Quando tudo parecer Sem solução Peço a Deus Que te guarde Que te guarde Que te guarde Que te guarde Abençoe e mostre a sua paz E te dê sua paz Amigos Pra sempre Dois amigos Dois amigos que nasceram pela fé Amigos Amigos Pra sempre Amigos Pra sempre amigos sim Se Deus quiser Viva Amigos Quem me dará Um ombro amigo Quando eu precisar E se eu cair Se eu vacilar Quem vai me levantar Sou eu Quem vai ouvir Você Quando o mundo não puder Te entender Foi Deus Quem te escolheu Pra ser O melhor amigo Que eu Pudesse ter Amigos Pra sempre Dois amigos que nasceram Pela fé Amigos Amigos Pra sempre Para sempre amigos sim Se Deus quiser Se Deus quiser Quem é que vai me acolher? Na minha indecisão Na minha indecisão Se eu me perder Pelo caminho Pelo caminho Quem me dará a mão Foi Deus Quem consagrou Você e eu Para sermos Para sermos bons amigos Para sermos bons amigos Num só coração Por isso Eu estarei Aqui Quando tudo Quando tudo parecer Sem solução Peço a Deus Que te guarde Que te guarde Abençoe E mostre a sua paz E te dê Sua paz Amigos Pra sempre Dois amigos Dois amigos que nasceram Pela fé Amigos Pra sempre Para sempre Amigos Pra sempre Amigos Pra sempre Dois amigos que nasceram Pela fé Amigos Pra sempre Amigos Para sempre Amigos Se Deus quiser Viver Viver Quem me dará Um ombro amigo Quando eu precisar E se eu cair Se eu vacilar Quem vai me levantar Sou eu Sou eu Quem vai ouvir Você Quando o mundo não puder Te entender Foi Deus Quem te escolheu Pra ser O melhor amigo Que eu pudesse ter Amigos Pra sempre Dois amigos Que nasceram Pela fé Amigos Pra sempre Para sempre Amigos Sim Se Deus quiser Quem é Quem é que vai Me acolher Na minha indecisão Se eu me perder Pelo caminho Pelo caminho Quem me dará a mão Foi Deus Quem consagrou Você e eu Para sermos bons amigos Num só coração Por isso Eu estarei Aqui Quando tudo Parecer Sem solução Peço a Deus Que te guarde Que te guarde Abençoe E mostre a sua paz E te dê Sua paz Amigos Pra sempre Dois amigos Que nasceram Pela fé Amigos Amigos Pra sempre Amigos Pra sempre Amigos Pra sempre Dois amigos Que nasceram Pela fé Amigos Pra sempre Amigos Amigos Se Deus quiser Viva Quem me dará Um ombro amigo Quando eu precisar E se eu cair Se eu vacilar Quem vai me levantar Sou eu Quem vai ouvir Você Quando o mundo Não puder Te entender Foi Deus Quem te escolheu Pra ser O melhor amigo Que eu Pudesse ter Amigos Pra sempre Dois amigos Que nasceram Pela fé Amigos Pra sempre Para sempre Amigos Sim Se Deus quiser Quem é que vai Me acolher Na minha indecisão Se eu me perder Pelo caminho Pelo caminho Quem me dará a mão Foi Deus Quem consagrou Você e eu Para sermos bons amigos Num só coração Por isso Eu estarei Aqui Quando tudo parecer Sem solução Peço a Deus Que te guarde Que te guarde Abençoe E mostre a sua face E te dê